A Tradescantia palida, purpureia, também conhecida como lambari roxo, é uma planta suculenta e perene que pertence à família das Comellinaceae. É originária do México, mas também é encontrada em outras regiões de clima tropical e subtropical. Abaixo estão algumas informações sobre essa planta. Descrição A Tradescantia palida, purpureia, é uma planta herbácea que cresce em forma de arbusto baixo. Suas folhas são ansioladas, suculentas e apresentam uma cor intensa de roxo a vinho. O aspecto denso das folhas e sua coloração vibrante tornam essa planta muito atraente para uso em jardins e paisagismo. Cultivo Essa planta é bastante fácil de cultivar. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e pode se adaptar a diferentes tipos de solo, desde que seja bem drenado. A Tradescantia palida, purpureia, é resistente à seca, mas aprecia regas regulares para manter o solo levemente úmido. Ela é tolerante ao frio, mas pode sofrer danos em temperaturas próximas ou abaixo de zero grau Celsius. Propagação A propagação da Tradescantia palida, purpureia, pode ser feita por meio de estacas. Basta cortar um pedaço de caule saudável, remover as folhas inferiores e plantá-lo em um substrato úmido. As raízes se desenvolverão em algumas semanas, e a planta começará a crescer. Além disso, essa espécie também pode produzir flores pequenas e rosadas, embora seja cultivada principalmente pela beleza de suas folhas. A Tradescantia palida, purpureia, é conhecida por ser relativamente resistente a pragas e doenças, mas isso não significa que seja completamente imune a elas. Existem algumas razões que podem contribuir para essa característica. Folhas densas e suculentas As folhas dessa planta são carnudas e suculentas, o que dificulta o ataque de insetos e diminui as chances de danos causados por algumas doenças. A textura das folhas pode não ser atrativa para certos insetos que preferem plantas mais macias e suculentas. Substâncias naturais de defesa Algumas espécies de plantas têm compostos químicos naturais em suas folhas que atuam como repelentes de insetos ou possuem propriedades antifúngicas. Essas substâncias podem ajudar a proteger a Tradescantia palida, purpureia, contra insetos e doenças. Resistência genética A resistência a pragas e doenças também pode ser atribuída a características genéticas da planta. Algumas variedades de Tradescantia palida, purpureia, podem ter uma predisposição natural para resistir a certos insetos ou doenças comuns. É importante observar que, embora essa planta possa ser menos suscetível a problemas de pragas e doenças, ainda é possível que ela seja afetada em determinadas circunstâncias. Fatores como condições ambientais desfavoráveis, estresse, falta de cuidados adequados ou a presença de insetos e patógenos específicos podem levar a infestações ou doenças. Portanto, mesmo que a Tradescantia palida, purpureia, seja geralmente resistente, é recomendável estar atento aos sinais de problemas e tomar medidas preventivas, como fornecer um ambiente adequado e manter uma boa higiene das plantas. Aqui no canal, você vai encontrar outros vídeos sobre cuidados com plantas, desde o cultivo até a floração. Conheça uma lista com 10 plantas de folhagem colorida. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações e ficar por dentro de todas as novidades. A Tradescantia palida, purpureia, pode ser cultivada em diversos locais de um jardim, desde que as condições básicas de cultivo sejam atendidas. Aqui estão algumas opções de lugares adequados para cultivar essa planta. Áreas ensolaradas. A Tradescantia palida, purpureia, aprecia luz solar direta ou pelo menos algumas horas de sol por dia. Portanto, escolher um local no jardim que receba luz solar adequada é uma boa opção. Ela pode ser cultivada em canteiros expostos ao sol pleno ou em áreas de meia sombra, onde recebe luz solar indireta. Canteiros de plantas perenes. Essa planta pode ser uma excelente escolha para canteiros de plantas perenes, especialmente em combinação com outras plantas de cores contrastantes. Ela adiciona um toque de cor e textura aos canteiros e pode formar uma cobertura de solo densa. Vasos e jardineiras. A Tradescantia palida, purpureia, também pode ser cultivada em vasos e jardineiras. Isso é especialmente útil se você tem espaço limitado ou deseja criar um arranjo portátil. Certifique-se de escolher vasos com bom sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água. Paredes e treliças. Essa planta pode ser treinada para crescer verticalmente, tornando-a adequada para o cultivo em paredes, cercas ou treliças. Isso pode criar um efeito visual interessante e aproveitar o crescimento pendente das hastes. Jardins suspensos e verticais. A Tradescantia palida, purpureia, é uma ótima opção para jardins suspensos ou verticais. Ela pode ser plantada em estruturas suspensas ou em painéis verticais e cascata para baixo, adicionando cor e vida a esses espaços. Lembre-se de que, independentemente do local escolhido, é importante fornecer à planta um solo bem drenado e regas regulares para manter o solo levemente úmido. Observe também as necessidades individuais da planta em relação à luz solar e faça ajustes conforme necessário, especialmente em regiões com climas muito quentes ou muito frios. Uma curiosidade interessante sobre a Tradescantia palida purpureia é a sua capacidade de se reproduzir vegetativamente de maneira bastante eficiente. Essa planta possui nós ao longo de seus caules, e a partir desses nós podem surgir novas raízes, brotos e folhas. Isso significa que, se um pedaço de caule com uma for colocado em um substrato adequado, ele tem grande probabilidade de enraizar e se desenvolver como uma nova planta. Essa característica de propagação vegetativa facilita a multiplicação e a propagação da Tradescantia palida purpureia e a torna uma planta popular para compartilhamento entre jardineiros e entusiastas de plantas. Além disso, essa capacidade de reprodução vegetativa também contribui para sua resistência e capacidade de se recuperar de danos.